Eu fui ter problema de peso em 2013, aí como eu te invoquei em 2012 e 2013 como eu fiquei no Goiás. Se você pega aí meus vídeos todos na seleção 2009, no Inter 2010, você não vai me ver gordo no porco, você não vai me ver gordo. Não foi a minha infância que eu falei, não, comecei a engordar aí em 2014, em 2013 no Goiás, entendeu, que eu dei uma relaxada, tô fazendo gol e vou, tô resolvendo mesmo e eu dei uma relaxada aí. Eu não pensei grande, entendeu, eu falei, ah, vou arrebentar e vou para um time gigante, mas mesmo assim cheguei no Fluminense, mas mesmo assim cheguei acima do peso, mesmo assim emagreci, estava muito bem no Fluminense, no Atlético Paranaense muito bem, voltei para o Goiás também estava muito bem, aí comecei a engordar, no Atlético Paranaense estava bem, eu comecei a engordar um pouco mais, larguei mais aí depois da suspensão do DOPE, que eu fiquei dois anos parado, entendeu, mas mesmo assim eu mantei ainda, um pouco ainda, aí como eu voltei para o Atlético Paranaense, eu continuei, fiz um projeto, perdi quase 16 quilos no Atlético Paranaense, entendeu, perdi 16 quilos, estava muito bem, muito magro, não é à toa que eu renovei meu contrato mais nove meses, entendeu, e aí depois que eu saí do Atlético Paranaense, fui para o Vitória, que estava magro também, porque lá o presidente pegava muito no pé o Paulo Carneiro, entendeu, não deixava eu jogar, eu tive a preparação de 40 dias, 30 dias, que é isso que eu preciso, entendeu, eu preciso de uma preparação antes de 40 dias, eu não sou aquele jogador civil chegar, treinar uma, duas semanas e jogar, eu preciso mais de um projeto bacana, de 30 dias, 25 dias, um projeto de tudo, tal, e eu dou conta de jogar, entendeu, eu fui ter problema, eu fui ter um problema de peso, muito acima do meu peso, agora que depois do, que eu saí do Santa Cruz, fui para o Amazonas, fiquei seis meses sem jogar, que eu não queria, eu estava com a cabeça mal, sabe, aconteceu muita coisa na minha família, eu fiquei seis, sete meses sem jogar, e como você volta, não voltei bem, aí comecei a jogar um time que não tem estrutura, né, um time que não tem aquela estrutura para você manter, e foi aí que eu engordei muito mais como eu era antes, entendeu, mas lá no meu começo, não tive problema de peso, não tive nada, eu era muito bem, se você pegar meus vídeos de 2009 na seleção, se você pegar meus vídeos de 2010 no Inter, 2011 no Porto, você vai me pegar, eu acima do peso um pouquinho, aí em 2013 já, no Goiás, e um pouquinho em 2012, no final da minha temporada no Goiás, aí. Uau! 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 Uau!